Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos responder aqui algumas questões referentes ao conteúdo de vacina que já caíram em provas de concurso para técnicos de enfermagem. Então, se você é técnico de enfermagem, está se preparando para algum concurso aí na sua cidade ou já trabalha na área e quer aprender um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais seu conhecimento ou outros profissionais também da saúde, como esse conteúdo é um conteúdo muito cobrado nas provas de concurso para a área de saúde. Ou você que gosta desse conteúdo, fica comigo nessa aula de hoje para a gente resolver essas questões. Então, se você já é inscrito no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se não, se inscreve no canal aí para você receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, criança EGP de 11 meses de idade comparece à sala de vacinação acompanhada da mãe que solicita uma declaração de vacinação em dia para a criança matriculada na creche. Para emitir a declaração, o técnico de enfermagem deve confirmar a aplicação de quais vacinas. Então, vamos lá. Eu tenho uma criança de 11 meses, né? Grande parte das vacinas são aplicadas antes dos 12 meses porque algumas já vão ser reforço a partir dos 12 meses. Então, se ela estiver já com as vacinações tudo em dias, é sinal de que ela tomou, então, todas as doses anteriores, tá bom? Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Primeira dose da BCG, ok, né? Então, todas que têm primeira dose, todas as alternativas têm primeira dose, então não tenho como saber ainda qual é a minha resposta correta. Vamos para a segunda vacina. Uma dose da hepatite B, tá? Então, a gente está falando aqui da hepatite B combinada, que é aquela que é feita até 30 dias, tá bom? Então, sim, a alternativa A ainda continua dentro aqui, né? Obedecendo aqui as vacinas da criança. Então, AB, três doses de hepatite B, não é. Alternativa D também não, tá? A gente fica aqui entre A, C e E. Vamos continuar aqui na letra A. Três doses da VIP, sim, né? Três doses da VIP, dois, quatro, seis meses, tá certo, tá? Então, mantém aqui a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E ainda. Vamos lá, duas doses da rotavírus. Está correto porque é feita a primeira dose aos dois meses e a segunda dose aos quatro meses, tá bom? Então, vamos eliminar aqui a alternativa E, que não traz a vacina do rotavírus, tá bom? Então, vamos ficar aqui com a A e com a alternativa C. Seguindo ainda, três doses de penta valente, correto, três doses. Duas doses de pneumocóxica 10 valente, sim, está certo. Porque a pneumocóxica, a penta, né? Só pra falar da penta, são três doses, dois, quatro, seis meses, tá? Duas doses de pneumocóxica 10 valente, sim, tá? Duas doses de pneumocóxica 10 valente, correto, porque é na idade de dois e quatro meses. Duas doses da meningocê, correto, que é aos três e cinco meses. Da febre amarela, sim, né? Porque a febre amarela, a dose inicial é feita aos nove meses. Então, a nossa resposta correta é a alternativa A. A alternativa C está errada por conta que traz aqui a primeira dose da tripse viral. A primeira dose da tripse é na idade de 12 meses, sendo que eu tenho uma criança aqui de 11 meses, tá bom? Então, essa alternativa... Então, a resposta correta para essa alternativa é a alternativa A. Estudando aqui várias questões que já caíram em prova de concurso para técnico de enfermagem. Se você gostou ou gosta desse tipo de conteúdo, curte nossas aulas, compartilha também. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo aqui, se inscreve no canal para você receber as nossas aulas assim que elas forem postadas, tá bom? Então, ainda na próxima aula, a gente vai ter... Continuar esse conteúdo aqui, respondendo questões sobre vacina para o cargo de técnico de enfermagem. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.